E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star E como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando a conta daquela minha amiga que eu havia jogado na live que eu fiz algumas semanas atrás E ela deixou eu utilizar a conta dela pra testar alguns outros personagens que ela possui, ultimate evoluídos até o máximo E hoje eu estarei fazendo um vídeo mostrando o showcase aqui do Magaki e também do Saiki Vamos ver como é que esses dois chefes aí interagem enfrentando o Gaio, beleza? Vamos começar primeiro com o Magaki, como vocês podem ver aqui, estou utilizando um time que é apenas de personagens de fusão Sendo a Vice a líder, despertar 3, tem o Jaime aqui dela que está despertar 2 ainda Mas o Magaki dela está despertar 9, nível 81 Então vamos testar o Magaki aqui primeiro na dificuldade normal e depois na dificuldade EX Então bora lá Vamos ver como é que o rapaz aqui vai se sair contra esse monstro do Gaio, beleza? Então vamos lá Isso aqui é o normal, né? O EX Não lembro agora Vamos ver, vamos ver Independente de qual for, a gente vai fazer os dois, cara Vamos lá Vamos lá Ok, começar aqui O Magaki, ele é literalmente perfeito Para quebrar aqui o Gaio, né? Porque ele faz trocentes desse troço aqui, olha só Opa Oh, maravilha, já era Bom, deixa eu mostrar a build do Magaki para vocês Uma coisa que eu não fiz no meu último vídeo foi mostrar a build que ele estava utilizando Que os personagens já estavam utilizando Mas no caso aqui do Magaki, é a build do evento que ele participou mesmo Você pode ver a mesma carta aqui, as mesmas opções A carta de poder Todas as pedras aqui relacionadas ao primeiro Ultimate e também a Saga 2003 E os plugins aqui que ela está usando, né? São esses plugins aqui O plugin pode 63, que aumenta ataque fantasma, defesa aqui Finalizador fantasma, ataque fantasma e núcleo de aprimoramento patamar mais 2 Bom, eu não sou o dono dessa conta aqui, né? Então pode ser que ela até esteja utilizando coisas aqui que não sejam recomendadas para o Magaki Taxa de resistência acerto crítico, tá? Resistência a essas coisas aqui Aumento de dano fantasma da habilidade ativa 2 E dano fantasma da habilidade ativa 3 Olha que interessante Vamos ver aqui Aumento de inércia, isso aqui é muito bom, isso aqui que ela está usando Aumento de dano fantasma da ativa 3 Aumento de dano da habilidade finalizadora em 18% E 26% de dano fantasma causado com a habilidade de agarrar Ele tem a habilidade de agarrar? Ele tem, né? Ele tem, né? É verdade Aí aqui o pod dela 70 Aumenta a taxa crítica Aumento de dano causado por habilidade de explodir Isso aqui é muito bom Dando causado por habilidade de golpe Acho que ele não tem golpe, mas mesmo assim o explodir aqui já está valendo a pena E reduz a duração de subjugação e exaustão em 3,5% Muito bom E nós temos aqui, né? Aumento de inércia e penetração fantasma em 1000 Até 1700 Quando o PS Ponto de Saúde estiver em 70% Taxa de crítica em 8,8% Habilidade ativa de núcleo de patamar 2 mais 2 Com aprimoramento E 25% de causar dano com a habilidade de explodir Então esse aqui é o Magaki dessa minha amiga aqui Que está muito bem buildado, né? Então vocês podem ver aqui, né? Os outros personagens dela aqui Talvez eu até tente, vou tentar com essa Vice aqui num outro vídeo, né? Hoje eu vou focar apenas no Magaki e no Saiki Beleza? Bom, primeiro Gaio aqui, level 50 Foi derrotado, não é difícil Então agora vamos aqui pro Gaio e ex Vamos dar uma olhadinha aqui no Gaio e ex E ver como que ele se sai, né? O Magaki aqui, totalmente buildado Se sai utilizando aí, né? Os personagens de apoio Que é a Vice, a leadership da Vice E tudo mais, né? Então beleza Ok Como eu disse pra vocês O Magaki, ele literalmente Fica pau a pau aqui com o Gaio Lançando projeto de longe, né? Então A gente usa esse finalizador aqui Que é mais, vamos dizer Mais em conta Né? Por assim dizer Aí usa Aí vai, olha só Olha só que maravilha isso, gente Olha o tanto de dano que ele tá dando Aqui Tanto de dano Vamos usar o finalizador supremo agora Lembrando que Nesse modo Usar o finalizador supremo É meio perigoso Porque o tempo Continua correndo Né? Então a gente vai aqui Usa Abusa Faz o outro finalizador aqui Maravilha Opa Ativa E foi Maravilha Perfeito Perfeito Magaki Né? Extremamente evoluído Dá uma surra No Gaio aqui, né? O Gaio que fica spamando Sonic Boom Na distância, né? Você pode spamar Né? Os projéteis do Magaki Aqui com uma certa Facilidade também E causar um dano absurdo No inimigo aqui Tá certo? Muito bem Agora vamos tentar Tentar aqui o Psyche Como eu havia falado pra vocês Né? Vamos lá Como vocês podem ver Ele está no Despertar 3 Né? Isso não é uma coisa Muito boa Pro modo EX Porque no modo EX Você precisa causar O maior dano possível Então quanto mais evoluído Tiver No modo EX Melhor, né? Então Esse Psyche Será apenas viável Apenas pra esse desafio Aqui Mas vamos mostrar Do mesmo jeito Aí, né? Como é que funciona O personagem Não precisa ter Totalmente evoluído Só apenas Bem buildado Na audição Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue eliminar Aqui, né? O inimigo usando o Psyche Né? Eu acho que não vai dar Pra eliminar Porque as skills do Psyche Demoram demais Pra ele Funcionar Aqui Mas vamos lá Ah Opa Ó Estamos indo bem Né? Que nem eu falei pra vocês O tempo continua correndo Quando a gente faz O finalizador Então Às vezes não é uma boa ideia Fazer os finalizadores Mais longos Né? Às vezes os mais rápidos São os mais seguros Ok Vamos ver aqui Quanto de dano A gente vai dar Nesse finalizador Falta só 5 segundos Vamos ver se vai dar Pra matar ele ainda Não, quase 16% Beleza Vamos fazer o Kusanagi Encerrar essa batalha Então Né? Eu gosto Eu gosto E vou morrer Vou morrer 2 segundos Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Kusanagi Vai subir pra quando? 46% Ah, merda Subiu muito, hein Subiu muito, hein Subiu muito, hein O finalizador Aqui 3 estrelas Boa Mas esse aqui também Ok Vem, vamos lá Tô indo bem Tô indo bem Vai lá Vai Kusanagi Vai Vai Kusanagi Eu acredito em você Kusanagi E aí Kusanagi Oh, droga Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Acho que agora mata, hein Não é possível Não é possível Ah, morreu Maravilha Maravilha O que é que vocês podem ver aqui, né Saiki e Kusanagi juntos Conseguem derrotar O nível 50 aqui Do Gaia, né Mas esse não é o EX Que nem eu falei pra vocês Despertar 3 aqui Não é viável Pra esse boss Porque você precisa Causar muito mais dano ainda Né E no Despertar 3 Você não tem Os melhores plugins Né Se você não tiver personagem Despertar 5 Você não tem nenhum plugin aqui Que seja viável Pra causar um dano bom Né Dano vai causar? Vai Mas não vai ser o suficiente Pra derrotar o boss Vou fazer uma pequena demonstração aqui Pra vocês verem Que a performance Sem plugins Dos personagens Pode ser bastante prejudicial Né Já que os plugins Fazem uma grande diferença Aí na hora De causar um dano No 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 Gaia, né Por exemplo Vamos ver aqui Como é que o Saiki Sem plugins E o Despertar 3 Se sai contra ele Né Vamos lá Ali ó Como vocês podem ver O dano Tá bem Reduzido Né Não tá ajudando muito Né Fazer o finalizador Dele agora O dano Tá bem reduzido Tá bem fraquinho Ô maldita Vamos lá Mesmo a gente fazendo O negócio aqui Até dá Uma aumentada No dano aqui Mas não é O recomendável Pra ele aqui Nessa situação Né Vamos lá De novo Finalizador Vamos ver Perfeito Aqui ó 85% Até deu um bom dano Até que deu um bom dano Aqui Mas infelizmente Não vai ser o suficiente Pra derrotar ele 78% Foi o máximo Eu consegui Despertar 3 Sem plugins Né Ele vai agora Tá com a vida cheia Ele vai encher a vida toda Dele Vai pra 100% Então o esforço Que a gente fez aqui Com o Sai Que foi completamente Em vão Né Mas vamos ver Quanto o Kusanagi Consegue tirar Despertar 3 Sem Plugin também Vamos lá Aqui vamos abusar De tudo Vamos esquecer do tempo Vamos abusar A melhor quantidade De dano Que a gente causar Nele aqui Mas só pra ver Um teste aqui Né Paravilha Esquiva Ó Opa Opa Vamos usar aqui Todas as quebras Possíveis Que a gente puder Todas as quebras Possíveis Que a gente puder Vamos lá Opa Meu Deus do céu 84% Lá de novo 83% Bom É isso aí Né Então Não tem como Jogar No Despertar 3 Até tem Uma forma De vencer No Despertar 3 Mas pra isso O personagem Tem que ter Os melhores Plugins disponíveis Né Que é a partir Do Despertar 3 Que você pode fazer Plugins dos personagens Vamos supor aqui Se eu tô jogando Com o Ash Eu tenho o personagem D3 Aqui Né E eu posso Buildar esse personagem D3 De uma outra forma Né Vamos ver aqui Rapidinho Por exemplo A Vice Dela aqui A Vice dela Tá Despertar 3 Ela tem o Ash Ela tá Farmando E como vocês podem ver Tem bastante Plugins aqui Que podem De alguma forma Ajudar a Vice A causar um bom dano Nele Né Eu só tenho que Obviamente Vou ter que Procurar aqui Ver qual que São os melhores Plugins Que vai Beneficiar As skills Dela E aumentar Os status Dela Né Obviamente Eu tenho que Dar uma melhorada Nessas pedras Aqui também Né E ver aqui Né Como é que vai Se sair A Vice Né Eu pretendo Fazer um vídeo Com cada personagem Ultimate Derrotando Esses dois Gaios Aí Né E ou tentando Derrotar o último Como foi o caso Ali do Saiki E do Kusanagi No Despertar 3 Contra o Gaios E extra Certo pessoal Bom Esse vídeo Foi apenas Uma demonstração Mesmo Né Porque O boss Não tá difícil A gente só Precisa ter Os personagens Melhores Equipados Possível Né Não precisa Estar eles Totalmente Despertados Que nem eu falei Tem gente Nos meus comentários Do vídeo Anterior Dizendo que Derrotou o Gaios No Despertar 3 Ou seja É só questão De buildar Bem o personagem Que cause um dano Absurdo E assim Buildá-lo corretamente Tá certo pessoal Bom Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Dê um like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Com os amigos E fãs de The King of Fighters All-Star Street Fighter 6 E Street Fighter 5 Beleza Bom Nos vemos Até a próxima E Falou